Outro projeto de coração, ou melhor dito, que Guedes considera agora essencial nesses 10 dias que ele diz que são decisivos, é exatamente essa aprovação pela qual o presidente Bolsonaro pretende continuar pagando ajuda emergencial e ao mesmo tempo dar autoridade a governadores e prefeitos para tomarem conta do orçamento, do dinheiro que eles vão ter nessa situação de emergência, mas fornecendo contrapartidas como corte de gastos e de despesas. O parecer definitivo sobre esse equilíbrio que se busca alcançar e que está agora justamente em discussão foi entregue pelo relator da matéria, o senador Márcio Bittar. Mas a suspensão temporária incluída aí nessa matéria eventual dos gastos obrigatórios marcados com saúde e educação ameaça tornar lenta a tramitação dessa matéria. Confira na reportagem de Raquel Vargas. Numa versão desidratada em relação ao teor original, o aditivo da PEC emergencial protocolado hoje mantém a regra que acaba com a exigência de gastos mínimos com saúde e educação pela União, Estados e Municípios, o que na prática desobriga os entes federados a fazer investimentos mínimos nessas áreas. Já houve manifestações de senadores, inclusive líderes partidários, a princípio contrários a essa ideia e o que nós vamos propor é que possamos sentar os líderes partidários para entendermos exatamente o alcance dessa desvinculação e se ela deve ser mantida ou não no texto. Isso nós vamos amadurecer de hoje para amanhã. É inadmissível, nós votamos em dezembro e promulgamos uma PEC e foi aprovado por unanimidade. Não tem sentido agora excluir uma PEC emergencial e vincular isso. Eu tenho certeza que o plenário todo haverá de acompanhar e retirar isso do texto. O texto tem como uma das principais medidas a prorrogação do auxílio emergencial, o que deve ocorrer com a abertura de crédito extraordinário. Ou seja, o benefício ficaria fora do limite do teto de gastos. A contrapartida para evitar o maior endividamento é acionar os gatilhos, se em 12 meses a relação entre despesas e receitas superar 95%. Entre esses mecanismos estão a proibição de contratações, promoções e reajuste de salários dos servidores públicos, a impossibilidade de conceder ou ampliar benefícios tributários e a suspensão de concursos públicos. Os gatilhos são facultativos, mas se não forem acionados, a concessão de garantias para a contratação de operações de crédito fica proibida. Nós entendemos que esse protocolo fiscal é importante para o Brasil, é importante porque confere segurança jurídica, porque demonstra ter com institutos sérios a responsabilidade fiscal necessária para poder garantir o auxílio emergencial e garantir também futuros programas sociais. O governo defende que o novo auxílio emergencial seja pago em quatro parcelas de 250 reais a partir de março.